A equipe estava de plantão no período da tarde, foi acionada por usuários, um veículo de passeio ao realizar, transitando na sua mão de direção, um veículo de carga no sentido oposto, foi realizar uma ultrapassagem e este veículo para não colidir frontalmente, veio a sair da pista e capotando. Agora é sempre importante nessa questão de ultrapassagem, a gente lembrar os nossos condutores, prestar atenção na rodovia, porque infelizmente ainda tem muita ultrapassagem em lugares que não são permitidos. É positivo, esse é um foco que a Polícia Doviária vem trabalhando, porque são um dos maiores causadores de acidente, ultrapassagem local proibida, ultrapassagem forçada, então ontem, nesse caso de ontem, felizmente lesões leves, danos materiais, o condutor, para evitar a colisão frontal, teve que sair da pista e perder o controle do seu veículo, mas a gente pede aos usuários da rodovia que fique atento, dirija com atenção, obedeça a velocidade determinada pela via, para que caso aconteça o imprevisto, consiga ter controle do seu veículo. E claro, qualquer coisa, acionar a Polícia Rodoviária Federal. É positivo, a gente agradece aí os usuários que têm nos apoiado, prestou atenção, viu que o condutor está dirigindo em zigue-zague, acontece muito, o motorista, às vezes não está embriagado, mas está, é cansado, uma jornada excessiva de direção, e vem transitando na contramão, em zigue-zague, a gente pede para que ligue, nos informe a localidade, o sentido da via que está indo esse condutor, para que a viatura mais próxima desloque, para evitar um dano maior aí, tirar esse condutor de circulação aí, verificar o que está acontecendo. Esse é o nosso objetivo, evitar o acidente.